Meu nome é Alfred Weitz, sou professor auxiliar aqui do Departamento de Agronomia do Altado. Sou também integrado do CITAD, do Centro de Investigação e, costumo sempre dizer, Tecnologias Agro-Militares. Já estou aqui no Altado vai fazer 27 anos, estive sempre na parte de investigação e há pouco menos de ano e meio estou como professor auxiliar aqui do Universidade. E do Departamento de Agronomia concretamente. Em termos da minha área de investigação, eu tenho que me dedicar sempre a parte da composição nutricional, quer dos nutrientes primários, quer depois dos metólicos secundários e, sobretudo, com o efeito que este pode ter na saúde humana. Portanto, tenho que me dedicar também ao estudo da composição, dos produtos alimentares e das práticas culturais, qual o efeito que as práticas culturais podem ter nessa composição e de que formas a composição é feita à saúde humana, através depois de diferentes estudos in vitro, essencialmente, e portanto, tem sido sempre essa minha atividade de investigação. Este projeto de investigação já tem dois anos, são projetos de dois anos, dois anos e alguns meses e vai terminar agora em junho, salveu, 30 de junho, ou 29 de junho. Soil for Health and Recovery. O fundo que nós queremos neste projeto, e ele é um projeto que abarca outras componentes, nas quais eu participo como membro da equipe, como é óbvio, mas a minha parte foca-se mais na avaliação que essas práticas podem ter, na performance fisiológica das plantas e, sobretudo, na resposta que as plantas dão a essas práticas e, depois, na sua composição nutricional. As metodologias que nós utilizamos, para além daquelas metodologias de mais de campo, que têm a ver com a performance, a cultura, nomeadamente a produção de biomassa, tamanho, ou seja, prioridades físicas, digamos assim, tamanho, o crescimento das plantas, fazemos uma parte da composição química. O que é que é isso de composição química? Nós avaliámos alguns indicadores para oferecer a qualidade, nomeadamente a determinação de pigmentos, nomeadamente a determinação de vitaminas, nomeadamente a determinação de aminoácidos, a determinação também de compostos secundários, como os compostos fenólicos, a determinação, por exemplo, de enzimas que podem estar associadas, ou melhor, que estão associadas ao stress que a planta possa sofrer e que podem aparecer ou não, e também a atividade antioxidante que essas plantas podem ter, porque a atividade antioxidante também é uma pedida indireta para verificar se as plantas estão a ser produzidas em boa qualidade ou não, em boas condições ou não. Nós, o que esperamos é mais de resultados positivos ou negativos, o que esperamos é prever, o que é que esperamos? Esperamos é, no fundo, obter um conjunto de dados que nos permitem avaliar a respostas que as plantas dão a determinadas soluções que estamos a pôr em prática. Não nos preocupamos muito de ser positivo e ser negativo, o que nos preocupa, neste momento, é perceber de que forma que as plantas respondem a essas práticas. Obviamente, nós queremos ter resultados positivos, e quando falamos de resultados positivos, é que as plantas produzam com a máxima produtividade e com a máxima qualidade nas soluções que nós estamos a utilizar, ou que estamos a aplicar nos ensaios, mas o nosso objetivo mais do que isso é perceber de que forma que as plantas se comportem. E só depois, no fase seguinte, avançaremos para outro tipo de ensaios. Neste momento, o que nos preocupa é, dentro de algumas soluções, ou de algumas práticas que estamos a desenvolver, como é que as plantas respondem. Claro que, no final, o que nós queremos ter é ter uma qualidade e uma produtividade máxima, portanto, com as práticas que nós estamos a utilizar, mas o nosso foco, neste momento, nesta fase, é perceber o que é que a utilização dessas práticas pode implicar no desenvolvimento das culturas. Isto nunca é um ponto de chegada, é sempre um ponto de partida, porque nós passamos nunca a solução final, mas isto abre, depois, de diferentes portas e diferentes caminhos que podem ser depois desenvolvidos. Em fundo, nós passamos na investigação, nós não procuramos soluções definitivas. O que a gente procura é tentar resolver o problema, neste caso, em hidratação de solos, resultam, entre muitas outras coisas, a atividade anícola, a atividade anícola intensiva. O nosso objetivo é termos métodos e formas, ou técnicas alternativas, a utilização desses solos, que visem a sua recuperação. Nos interessa ter um solo vivo, termos um solo que serve, no fundo, um microbioma com uma atividade biológica e com uma biodiversidade muito grande, e que, em muitas situações, se perdeu, de uma prática adusiva e intensiva da agricultura. O que nós queremos é recuperar essa vitalidade do solo, e que é importante para a produção agrícola, e utilizar algumas soluções que possam levar a isso. Mas isso é um ponto de chegada, é sempre um ponto intermédio, porque, a seguir, há sempre outras questões que se levantam. Portanto, obviamente, nós queremos encontrar, nas nossas soluções, coisas positivas, mas, a partir daí, depois, há outros horizontes, portanto, que seja pelo menos um caminho, ou vários caminhos, para outros estudos. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma